Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e finalmente galera, depois de quase 4 meses desde que a primeira versão da MIUI 12 baseada no Android 11 lá na versão chinesa foi liberada para o Redmi Note 8, a Xiaomi resolveu aí tomar vergonha na cara e liberar aqui o Android 11 para o Redmi Note 8 na versão global. Para vocês que não sabem, a Xiaomi hoje em dia está trabalhando aí com 3 fases de atualizações e a primeira delas, a atualização é liberada somente para os Mi Pilots. O que são os Mi Pilots? São aqueles que se inscreveram no programa beta da versão global e foram aceitos. Então inicialmente são esses que recebem as atualizações com a missão de relatar os bugs. A segunda fase das atualizações é as atualizações parciais, que a Xiaomi libera através do seu servidor via OTA aleatoriamente somente para alguns usuários. Mas mesmo assim, aqueles que não receberam já conseguem baixar e instalar manualmente quando a atualização é liberada parcialmente. A terceira fase é o lançamento oficial, que é quando a ROM Fast Boot é lançada. Quando a ROM Fast Boot é lançada, a Xiaomi libera aí a atualização via OTA para todo mundo. Então para vocês entenderem como está funcionando aí essa questão de atualizações, eu expliquei aqui essas três fases, beleza? Agora vamos lá galera, vamos entrar aqui nas configurações. E aqui nós temos a MIUI 12.0.2, que já é baseada no Android 11, patch de segurança atualizado para 1.5 de 2021. E aqui nós temos a versão global, na verdade todas as versões que possuem multilinguagens, ou seja, tem todos os idiomas, elas são consideradas globais e o que muda é a região. Aqui a região é Europa, como vocês estão vendo aqui, a quarta e quinta letra. Tem aqui EU, significa que é da região é Europa. E acredito eu que a Xiaomi liberou essa atualização primeiro para a versão Europa, porque poucos usuários possuem essa versão, certo? Então eu acredito que para que menos pessoas sejam afetadas aí pelos bugs. Vamos lá galera, o que nós temos aqui nessa atualização? Ah, antes de eu mostrar para vocês aqui como que está o sistema, eu já sei que terão duas perguntas aí que muitas pessoas irão fazer, então para evitar essas perguntas eu já vou me adiantando. Blindado, quando que vai sair aí o Android 11 para a versão MI, que é a global padrão? Galera, não faço a mínima ideia, não tenho nenhuma informação, a Xiaomi não divulgou nada e muito provavelmente não vai divulgar. Quando tiver que ser liberado, será liberado. Segunda pergunta, blindado, quando que vai ser liberado aí parcialmente que dá para a gente baixar e instalar? Bom galera, eu vou tirar por base aqui dois exemplos. O Poco F12 Pro recebeu a MI 12.5 na sexta-feira, certo? Estava em Mi Pilot e quando foi no domingo já estava liberado parcialmente. Então três dias depois já estava liberado aí para baixar e instalar manualmente, certo? Mas eu vou dar outro exemplo aqui para vocês que não é um exemplo bom. O Redmi K20, que é o Mi 9T, recebeu o Android 11 no Mi Pilot e já tem quase um mês e até hoje não saiu parcial. Então a gente tem duas vertentes, onde a atualização parcial foi liberada três dias depois e temos uma outra vertente ali onde depois de um mês aí até hoje não temos a versão parcial. E essa versão Mi Pilot aqui só instala quem foi aceito no programa, quem possui o Redmi Note 8 versão Europa e se caso você tiver bootload desbloqueado, que é o meu caso, você consegue instalar pelo TWRP, beleza? Então vamos lá galera. Bom, tenho boas notícias e notícias ruins também. Vou começar aqui pelas boas, né? Para alegrar o dia de vocês. Como vocês já viram aqui, barrinha de navegação está de volta, certo? Para ativar a gente vem aqui em configurações, vamos até tela inicial e aqui nós vamos em navegação do sistema e aqui é só colocar navegação por gestos, certo? A outra boa notícia é que os novos recentes também estão disponíveis aqui para o Redmi Note 8 no Android 11. Eu já havia dito isso para vocês, que a barrinha de navegação e os novos recentes iriam voltar, certo? E assim aconteceu. Vamos agora para a parte ruim da coisa, né? Vamos lá. Central de controle, eu também já havia dito para vocês que o cinza não iria sair na MIUI 12. Isso pode acontecer na 12.5 porque a versão beta, né? Lá na versão chinesa está com blur. Se eles mantiverem isso na versão estável, quando a MIUI 12.5 for lançada lá na versão chinesa, na versão global também vem com blur, certo? Mas por enquanto aqui no Android 11 apenas nós temos a central cinza, certo? Isso aqui eu já havia dito para vocês que iria acontecer. Bom, vamos lá para as notícias ruins. Vou abrir aqui o multitarefas e quando a gente segura em cima aqui, ao invés de aparecer aquelas opções de dividir tela, né? De colocar janela flutuante, a Xiaomi retirou isso aí. E o pior de tudo, não é só que a Xiaomi retirou isso aí. A Xiaomi retirou também a nova central de controle. Aqui está ativada porque eu ativei, né? De acordo com aquele método do vídeo que eu fiz lá para o Redmi Note 9, né? Que a Xiaomi havia tirado através do 7 Edit. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. Caso você tenha atualizado aqui essa versão e está sem a nova central, você consegue ativar pelo 7 Edit. Eu vou deixar o vídeo linkado na descrição. A Xiaomi retirou a nova central, tanto que a gente não tem mais essa opção aqui, ó. Que ficaria aqui, ó. Notificações e centro de controle. E aqui a gente tinha a opção, né? De utilizar a nova e a velha central. E aqui não temos mais. Outra coisa também que a Xiaomi retirou daqui. Itens a ser exibidos na tela de bloqueio. Aqui nos outros dispositivos, nós temos duas opções, né? Que seria tirar a central de controle e a central de notificações. Aqui está apenas uma opção. Que está a área de notificações. Por que ficou só essa opção aqui? Porque a central antiga, ela não divide em dois lados, né? A central antiga, ela é central de notificações e central de controle. Por isso que ficou somente essa opção aqui, ó. A área de notificações. A central nova, ela tem a central de controle de um lado e a central de notificações de outro. Então, por isso que fica aquela opção central de controle e central de notificações. Como eles retiraram a central nova, né? Eles retiraram essas duas opções daqui. Eu vou até ver se mesmo assim consegue bloquear o acesso à central de controle e notificações na tela de bloqueio. Mesmo depois de eu ter tido ativado aqui a central nova, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui se com a central nova isso funciona. Aí, está vendo? Continua o acesso aqui. Então, infelizmente, pelo fato da Xiaomi ter tirado a central nova. Mesmo você ativando a central nova, você não vai conseguir tirar o acesso à central de controle. Certo? Infelizmente, né? Infelizmente. E isso aqui, na boa mesmo, para mim é uma sacanagem. Porque você tirar a tela dividida. Você tirar a opção de janela flutuante. A opção de bloquear com o cadeado aqui no multitarefas. São coisas que não afetam o sistema em nada em questão de desempenho. Tela dividida existe desde a MIUI 10, se eu não me engano. E nunca afetou o sistema. O Redmi Note 8 sempre funcionou bem assim e a Xiaomi pega e retira isso. Outra opção que a Xiaomi retirou é as animações aqui. Quando desbloqueia a tela. Quando você desbloqueia aqui, não tem mais animação. Infelizmente, está capadão. E aqui, galera. Quando a gente segurasse aqui, o que deveria aparecer era a opção de bloquear o dispositivo com o cadeado. Nem colocando para baixo, aqui não vai com o cadeado. Coisa que deveria acontecer. Mas eu vou deixar linkado aí na descrição um vídeo onde eu ensino a como você bloquear com o cadeado. A como colocar a nova central de controle. Controle vai estar aí na descrição, beleza? Janela flutuante. Se você quiser acessar uma janela flutuante, você não consegue mais. Você só consegue assim, certo? Mas você não tem mais a opção aqui, quando você abre no multitarefa, de você segurar em cima e ter a opção de janela flutuante. Ou você arrasta para cima. Pelo menos isso ainda continua. Ou então você entra no aplicativo de vez e abaixa a central de controle. E aqui você tem a opção de colocar janela flutuante. Ou então se você quiser colocar alguns aplicativos aqui, em janelas flutuantes. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui você pode editar, colocar o que você quer aí nos principais. E aqui você aperta. Ele nem abriu como janela flutuante. Agora foi. Então é isso galera. Temos alguns recursos de volta. Novos recentes. Barrinha de navegação. Porém, animações tiradas. Recursos tirados. Central de controle nova tirada. Eu espero que na MIUI 12.5, pelo menos, venha tudo isso. Sem precisar fazer procedimento nenhum. Mas é isso galera. Redmi Note 8 aí, recebendo o Android 11. Não vai mudar nada para a versão MI. Eles vão manter a mesma base. Digo isso por experiência própria. No Poco X3 foi assim. E em tudo que é outros aparelhos, também é assim. O que capou em uma região, capa em outra também. Não adianta. E é isso. O que nós temos por aqui é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos. E até a próxima.